O Lula se negou a responder a uma crítica feita pelo presidente do Chile, Gabriel Boric. O Lula convocou uma reunião, como nós sabemos, no âmbito da ONU, no espaço da ONU, para discutir a ascensão da extrema-direita. Foi uma reunião mal sucedida, porque o Olaf Scholz da Alemanha não foi, o presidente dos Estados Unidos não foi, o Macron chegou meio tarde. Eu acho o assunto fundamental, defesa da democracia, só que o Lula sofreu um revés ali, e era um revés absolutamente esperado. O Boric, presidente do Chile, disse que as violações dos direitos humanos não podem ser julgadas pela cor do ditador, a cor ideológica. Seja Maduro ou Netanyahu, que se chame Daniel Ortega ou Putin, chame-se Maduro, Netanyahu, Daniel Ortega ou Putin. Temos de defender princípios. E, portanto, há aí uma cobrança sobre uma condenação mais dura ao que o Maduro faz, o que o Brasil até agora não fez. E isso eu considero um erro básico, fundamental da diplomacia brasileira. O Gabriel Boric, assim, para entender o espírito, esquerda, tal, nova esquerda, ele tem uma coisa assim meio, é um pouco a tábata do Chile. Não quer se comprometer com radicalismos, ou que entende ser radicalismo. Agora, ali, talvez até a coisa seja mais fácil. Porque quem é que pode se solidarizar com o Maduro? Não, o Brasil não se solidariza com o Maduro, mas também não condena. E ele foi indagado a respeito na entrevista coletiva e deu essa resposta aí, ó. Você sabe qual é a essência da democracia? É as pessoas falarem o que querem falar. E a gente escutar o que as pessoas falaram. Ele falou o pensamento dele. E jamais eu vou contestar. Se ele pensa aquilo que ele falou, ótimo. Eu não vi nenhuma coisa, sabe, agressiva que o presidente Boric falou. Ele tem falado isso sistematicamente há alguns meses. E é importante que ele continue falando, porque só ele pode falar o que ele pensa, não eu. Sim, eu acho que ele não quis polemizar com o presidente do Chile, que também é um homem de esquerda. Agora, isso não significa que a posição do Brasil sobre o Maduro seja suficiente. E de fato, não, eu não acho que o Lula deveria ter levado a questão do Maduro para o discurso dele, como alguns estão defendendo, como levou a questão de Israel, como levou a questão da Ucrânia. A diferença é brutal, não acho. Agora, no ambiente em que se vai discutir democracia, aí é preciso, então, valorizar a democracia. Sem filtro, de nenhuma natureza. E Maduro não passa nesse critério, né?